Da Europa para o Minho Bem-vindos a mais um programa de Europa para o Minho, um programa, uma conversa, aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora, os temas da atualidade, nosso Minho, do nosso país e da nossa União Europeia, vão estar aqui em destaque. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antenaminho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A Sonoplastia S está a cargo de José Carlos Fernandes. Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa de Europa para o Minho. Hoje, excepcionalmente, a ser gravado à sexta-feira, final do dia. Isto porque os acontecimentos podem ser muito rápidos nos próximos dias, relacionados com a situação na Ucrânia, invadida pela Rússia. Hoje, contamos com a presença de uma convidada especial, Manuela Vaz, diretora do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade, CISAS, do IPVC, do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, e, como sempre, com o eurodeputado José Manuel Fernandes, também, para nos comentar aqui os assuntos mais importantes da semana. Muito bom dia, José Manuel Fernandes. Bom dia. Bem-vindo, doutor Manuela Vaz. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para falarmos, no fundo, um bocadinho sobre o que é o CISAS. Eu passo a apresentar a Maria Manuela Lemos Vaz, velho, diretora do CISAS, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade, do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, que tem como missão a caracterização territorial, avaliação das potencialidades e condicionalismos das principais atividades agrícolas da região e a vitivinicultura e a produção animal numa perspetiva de investigação, desenvolvimento e qualificação para suporte à inovação empresarial, dinamização económica e promoção da sustentabilidade territorial. A nossa convidada de hoje é licenciada em Ciências do Meio Quático pela Universidade do Porto, tem o Master of Science, Food Studies and Post-Tarvest Food Technology da Universidade of Umbersky na United Kingdom, mestrado em Tecnologia Alimentar da Universidade Nova de Lisboa e o doutoramento em Biotecnologia e Ciências e Engenharia Alimentar da Universidade Católica Portuguesa. Mais uma vez, bem-vinda, Manuela Vaz. Eu começava por lhe perguntar o que, no fundo, o que é o CISAS e qual é o que é o trabalho desenvolvido pelo CISAS. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade que deu ao CISAS e a mim própria que o represento para estarmos hoje aqui nesta conversa. Só corrigir o meu nome, portanto, Vaz Velho é o meu apelido, o nome, digamos, do meu pai e, portanto, Manuela Vaz Velho. O CISAS, como o nome indica, é um centro de investigação que atua na área do agroalimentar e, naturalmente, na sustentabilidade desse mesmo sistema agroalimentar. É uma unidade nova em termos de financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, só somos financiados desde 2020, mas se somos muito novos em financiamento da FCT, somos já um centro com um histórico invejável em termos de acumulação de valor, cerca de 5 milhões de euros nos últimos 5 anos, incluindo o derivado da participação em diversas tipologias de projetos de investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia, em particular projetos em parceria empresarial, copromoção, mobilizadores, projetos financiados também pelo PDR, FCT, Interregs e Grants e este ano demos entrada, portanto, no horizonte Europa com um projeto recentemente aprovado. Nesse caso, portanto, a pergunta é esta, o trabalho é, de facto, muito vasto e tudo aquilo que produzimos derivado da investigação aplicada ou alguma investigação fundamental, traduz-se numa série de publicações, de realizações, de prestações de serviço, etc. Não sei se esclareci suficientemente, de qualquer modo posso continuar. Não, eu perguntava-lhe agora, estávamos aqui com uma questão técnica, por isso não conseguia perguntar. Como é que tem agido no território e no fundo, exemplificando mais um pouco todo este trabalho profundo da CISAS? Do CISAS, portanto, o CISAS é a investigação aplicada, eu já tinha dito que era, de facto, o nosso corpo, portanto, nós, e quando eu falo de projetos em copromoção ou de parcerias empresariais, também falo também numa entrosamento muito forte com o território a todos os níveis. Suponho que não haverá nenhum município que não tenha tido a colaboração, a nossa colaboração. Nós colaboramos com a CIME constantemente, aliás, este projeto Horizonte Europa é com a Comunidade Intermunicipal, e esta ligação às empresas da região, e também não só da região, associações regionais, nacionais, permite-nos ter uma ligação muito estreita e protagonizar, dentro do que é o nosso papel, a intervenção da investigação no agroalimentar com todos os agentes da região. Isto em termos gerais. Em termos de investigação específica, de uma forma muito ampla, nós atuamos também em todos os possíveis setores do agroalimentar, desde a questão da água, dos solos, da produção animal, da produção vegetal, os processos, enfim, até ao consumidor, inclusive, portanto, temos especialistas em estudos de consumidor também no nosso centro. Falou no Horizonte Europa, que é um programa de investigação, o maior programa até do mundo de investigação, com cerca de 95 mil milhões de euros. Ir a esse programa e ter um projeto aprovado significa qualidade e significa também parceria. como é que tem, neste momento, em termos da ambição, e o projeto concretamente que referiu, em termos das potencialidades que temos e que não temos usado, em termos territoriais. Eu tenho a sensação que nós temos muito a fazer na área agroalimentar. Depois ainda temos o desafio da sustentabilidade. As imposições cada vez maiores também pedem a redução das emissões. Como é que coordenam isto tudo? Que oportunidades, no fundo, é que também vê em termos territoriais? E se nos pudesse dar o exemplo de alguns projetos concretos, em termos empresariais que têm tido o vosso acompanhamento e a vossa ajuda, também seria interessante. Muito bem. Este projeto, em concreto, do Horizonte Europa, acima é a nossa parceira, como eu disse. Este projeto é um projeto que visa identificar formas de apoio facilitadoras da transição para comportamentos alimentares mais adequados, saudáveis, sustentáveis também, e que atua, portanto, a todos os níveis, micro, mesa e macro. Falamos não só a nível da restauração coletiva, a nível dos municípios, portanto, com a questão das refeições escolares, mas também atua a nível do desenvolvimento de formulações, inclusive, e relativamente, portanto, àquilo que se considera como a dieta adequada para grupos vulneráveis e, neste caso, falamos também das crianças e dos idosos, sobretudo nestes grupos. Portanto, este será o core do nosso Horizonte Europa, recentemente aprovado. Aproveito para publicitar que só uma proposta é que foi aprovada, eram 160 e só uma é que seria aprovada e foi a nossa, portanto, isto é muito bom para nós, é muito bom também para a região e para a comunidade intermunicipal que participa também neste projeto. Portanto, temos outros projetos, tivemos, nós tivemos sempre, protagonizámos sempre todos os grandes mobilizadores do agroalimentar. Fomos parceiros, e eu dirigi, por exemplo, um subprojeto do mobilizador, o MobFood, do agroalimentar, que terminou agora em setembro. Fomos parceiros do outro grande mobilizador da área do mar, que foi o Valor Mar, que também terminou em junho deste ano. Somos parceiros agora do Bioma, outro grande mobilizador, portanto, recentemente aprovado. Somos também parceiros e membros já ativos, portanto, o NUTRIR, que é o projeto que eu creio que o senhor eurodeputado, aliás, na apresentação com a questão da vitivinicultura e a questão da produção animal, será esse projeto. Portanto, o CISAS tem muitos projetos, como eu disse, tem um valor de 5 milhões de projetos, não é? Este é um dos mais recentes, portanto, aprovado no final de 2020. E em todos, a gama de projetos, o foco de cada projeto, são, não creio que esteja descurada alguma área do agroalimentar. E nesse sentido, e com outros programas, agora financiadores também, que vamos ter candidatar, não tarde a nada, não é? Que estão aí disponíveis. Mas eu acho que ênfase no território, com este projeto, com outros também, com o Bioma, outro projeto em copromoção que está a funcionar com uma empresa do Minho, uma empresa de produtos curados do Minho, com a utilização de resíduos das florestas do Minho, não é? Para poder extrair ingredientes bioativos para os produtos de carne curados. E o próprio Nutrilho, que é um projeto que nos dá, eu ia até falar um pouco mais à frente, em especial deste projeto, noutra perspectiva, na perspectiva, portanto, da questão da produção animal realmente e da vitivinicultura, mas com coisas particulares que não sei se interessarão, mas pelo menos eu estava desejosa de as partilhar, posso fazê-lo desde já, não é? Sim, o Manoel Vaz Velho, era exatamente também essa questão que lhe iria colocar e para desenvolver um pouco mais estes projetos de que falou, da agroalimentar, do valor mal, da bioma e do Nutrir, que este que provavelmente terá mais interesse para o desenvolver. Portanto, o Nutrir é um projeto que tem três vertentes. Dentro da vertente que está associada ao CISAS, o Nutrir é um projeto do CISAS mesmo, porque os outros projetos, como é que eu ia dizer, são projetos a que nós nos candidatamos enquanto investigadores, naturalmente somos membros do CISAS. O Nutrir é um projeto que surge exatamente porque há uma unidade da FCT que foi financiada, que é o CISAS, portanto, e neste caso o ênfase e o corte do projeto são as regiões de baixa densidade. E concretamente a questão do Val do Minho, das regiões do Melgaço, que são as que estão numa fase inicial, não quer dizer que não possamos ir, e provavelmente até iremos para outras regiões do Minho, mas são as regiões que estão no foco deste projeto. Portanto, o projeto Nutrir visa precisamente uma transferência de conhecimento para viticultores, criando um núcleo de apoio ao viticultor na área da gestão eficiente dos recursos hídricos, proteção e manutenção da fertilidade do solo, preservação dos recursos endógenos, no caso das castas e leveduras autóctones, a promoção da biodiversidade funcional, a adoção de técnicas e métodos de viticultura de precisão, nomeadamente a utilização de sensores terrestres, quer de proximidade, quer sensores remotos, isto é um dos eixos, portanto um dos eixos, não um dos cinco, um dos três eixos do próprio projeto Nutrir. Ele visa também a valorização de sistemas locais, no sentido de suportar ou de conseguir assegurar a transformação, desde a transformação até a dinamização de processos de comercialização e marketing dos produtos, que aumentem o valor do próprio produto, falamos agora na questão das carnes e da produção animal, dá um ênfase especial à promoção de raças autóctones, importa, portanto, conhecer as suas características produtivas, os seus produtos e naturalmente implementar estratégias que garantam e que identifiquem a genuidade desses produtos, portanto, a sua intrínseca relação e que, no fundo, contribui para a identidade da região e para a sustentabilidade económica social do território. Isto assim, em suma, o Nutrir tem estes dois aspectos fulcrais da questão dado que é Melgaço, toda a gente conhece o Alvarinho, não é? Uma região especial com um vinho especial e também, naturalmente, o Fumeiro de Melgaço com o seu porco bízerro, de raça bízerra, e, portanto, são o foco deste projeto. Mas atenção que este projeto tem, no seu cerne e na sua criação, o dotar o alto minho com competências ao mais alto nível, portanto, de doutorados, não é? Para poderem apoiar esses setores, precisamente. E, como está a falar da vitivinicultura e da produção animal, e, concretamente, do minho e da zona, no fundo, do alto minho, podemos falar um bocado também das potencialidades e dos condicionalismos destas principais atividades agrícolas nesta nossa região? Sim, quer dizer, eu tenho este papel, enquanto diretora do Centro de Investigação, de poder tocar todos os assuntos, não é? Mesmo aqueles que não são da minha área de especialidade. Mas, na minha opinião, e naturalmente na opinião de especialistas, nós não, creio que nós não poderemos competir em termos de produtividade com regiões do mundo, não é? Do novo mundo, que estão nesta atividade vitivinícola também, mas devemos apostar nas especificidades da região, coisa que até já fazemos, porque temos até uma dominação de origem, portanto, vinho verde, temos a sua região do Alvarinho, portanto, a esse nível temos essa vontade, e como região europeia que somos também, com a questão da nomeação de origem protegida, mas no setor do vinho não será tão, não haverá, digamos, tantos condicionalismos, no setor das carnes se calhar já haverá. O vinho é um setor que tem, por sua natureza, já é um setor exportador, portanto, é um setor em que a comercialização já tem várias dezenas de anos, e portanto, todo o circuito funciona de forma eficaz, ou eficiente, se quiser, mas no caso da produção animal, isso já não será bem assim. No entanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade enorme, nos últimos anos nós assistimos que nas tendências alimentares e do consumidor há vontade, portanto, há o desejo por produtos genuínos, há atenção ao bem-estar animal, portanto, uma produção mais eticamente sustentável, sustentável, e eu pergunto, haverá produções tão eticamente sustentáveis quanto a nossa, com espécies autóctones, bovinos da raça barruzã, a cachena, a minhota, os caprinos bravios, os ovinos da bordaleira, os suínos que já falei da raça bísera também, e as galinhas, a variedade de galinhas, de aves que nós temos com potencial enorme de ser explorado. Agora, aqui há um problema, nós temos, de facto, as condições, ou, digamos, temos a matéria-prima, temos aquilo que é essencial, que é, de facto, a qualidade intrínseca dos nossos produtos, mas como é que vendemos? Como é que vamos vendê-los? Como é que criamos um circuito, sabendo que há um mercado ansioso por este produto, em todos os níveis, que há nesses mercados que estão disponíveis e ansiosos por ter a oportunidade de ter produtos desta qualidade e desta natureza? E agora eu vou responder da mesma maneira, se calhar nutrir poderá dar aí um passo. Eu acho que a grande aposta para o minho tem que ser, claramente, na educação e na formação. Acho que a educação de qualidade é o investimento mais seguro para potenciar todas as atividades económicas, incluindo a vitivicultura e a produção animal. Está aqui a falar, neste caso, de uma formação na área agrícola, de uma formação... Estou a falar de uma formação até avançada. Portanto, nós, para podermos competir, conseguimos inovar, há setores que já estão, portanto, que vão, digamos, não como o setor do vitivinícola, mas se quisermos, por exemplo, ter uma atitude diferenciadora, inovadora, se pretendermos exportar outro tipo de produtos, neste caso, de origem animal, eu acho que temos que ter, e não só, quer dizer, mesmo o vinho, a mesma coisa, não é? Mas temos que ter associado uma formação condigna, e condigna a todos os níveis, desde o técnico da produção que está no enchimento ao isto, desde o gerente, desde o marketing, desde a comercialização, desde tudo. E, portanto, nós temos que apostar em gente competente e formada mesmo. E, portanto, temos que... Esta é a questão do nutrir também. Nutrir visa exatamente isso. O nutrir é um projeto, neste momento, intangível. O que é tangível é os doutorados que foram contratados no âmbito do nutrir, por exemplo, não é? E eu acho que, sem formação adequada, eu acho, quer dizer, se eu tenho a minha opinião e a verdade nesta opinião, que a vitivinícultura e a produção animal são práticas ancestrais desta região, mas o mercado é global e as suas condicionantes, ou as fortes condicionantes deste mercado não se aprendem com a tradição. A tradição ensina-nos a viver de um modo equilibrado com a nossa região, ensina-nos a manter os nossos hábitos alimentares, ensina-nos a identificar e a sentir todo este património como algo que deve ser preservado. E este património tem a obrigação de não ser só património local, tem a obrigação também de ter uma cara internacional, não é? E isto ajudaria muito a região, se assim fosse. Portanto, a região tem que ser capaz de captar e fixar capital humano. E isso significa acrescentar valor? Significa, significa. Agora, claro, nós temos uma, nesta área, portanto, são empresas com uma dimensão muito reduzida. Claro, é essa a questão. Portanto, provavelmente... Como é que se internacionaliza? Como é que se exporta? Se com uma dimensão pequena há essa dificuldade? É assim, nós temos que assegurar que uma vez que se comece a exportar, que haja produto para que seja exportado. Neste caso, é verdade. Não sei, talvez uma questão de associativismo, não sei se é possível, de investimento, eu também não sou a especialista, mas eu vejo noutras regiões, e portanto também sou obrigada a ler e gosto de o fazer também, e aprender, vejo que há outras maneiras de estar e de agir noutras regiões, e nós temos produtos tão bons, ou melhores até, que outras regiões do país onde isto está-se a fazer de uma forma muito mais clara e exportadora. Portanto, estou a falar, por exemplo, da nossa raça. Claro, mas quando eu falei, por exemplo, em acrescentar valor, falou aí no marketing que é essencial, nós vendemos os porcos aos espanhóis, para depois eles fazerem presunto de grande qualidade e a preços enormes. Vêm aqui italianos, compram-nos o azeite todo, põem a marca, eles é que ganham o recurso. Portanto, há aí um grande trabalho a fazer também. Muito. A marca é uma coisa muito importante e alguém tem que apostar. Mas aí o CISAS pode ajudar com alguns dos seus quadros, mas são áreas que também nos ultrapassam. Mas é certo que os agentes económicos da região, local, regional e nacionais, têm que investir seriamente. O CISAS, o Nutrir é um projeto que existe, e todos estes projetos de regiões de baixa densidade, têm que tentar não ser só mais um projeto, mas serem capazes de alavancar, eu não gosto muito deste termo, mas pronto, sim, mas alavancar, digamos, todo o potencial da região. E que o projeto não morra, o projeto tem que ter resultados claros e esses resultados claros têm que ser para os primeiros e últimos beneficiários do sistema, não é? Que é a sociedade civil e o sistema económico da região, não é? De qualquer maneira, acho que há uma diferença grande entre a vitivinicultura e a produção animal, ou seja, e como falamos há pouco do MADOC e dos vinhos verdes, de facto há uma evolução, falou também há bocado da exportação, já estamos quase numa etapa muito superior dos vinhos, que não é acompanhada pela produção animal, é assim? É isso mesmo. E por falar em produção animal, podemos, pode-nos falar um pouco da colegação, da alimentação com as doenças que padecemos? Eu queria só dizer uma coisa muito interessante, sim, sim. para que a vitivinicultura, porque aliás é um dos trabalhos das prestações de serviço que nós temos até, não é mais interessante, mas nós temos uma planta piloto, uma adega piloto para a produção de vinho verde e nós fazemos prestações de serviços, por exemplo, temos uma muito interessante com a Comissão de Intimicultura, da região de vinho verde. Nos Arcos de Aldeves? Não, não, da região de vinho verde, portanto. Mas nos Arcos? Sim, nos Arcos, sim, mas também temos com a própria Comissão, com o Porto, sim? Sim. Localizada naquela, na Rua da Restauração. Ah, sim, na sede mesmo, sim. E há uma grande vontade de ir a outro mercado que estávamos a descurar, que é o mercado de rosês, não é? E este mercado de rosês implica que as tradicionais castas tintureiras é porque da sua região Lima, por exemplo, como o Vinhão, que é a grande casta de tinta, não seja a mais adequada. E com isto estamos a fazer uma coisa muitíssimo importante, agora sim, em termos, pode não ser para o vulgo, mas para nós sim, é manter a biodiversidade. Nós temos dezenas de castas que se perderam, ou que se estão a perder, exatamente porque são castas minoritárias e porque começaram a ser substituídas por outras castas, que é natural, selecionadas por várias razões. E esta onda, desculpe o termo, do rosê, está a potenciar essa proteção da biodiversidade, porque estamos a estudar a produtividade e a qualidade destas castas e dos vinhos, por elas que são a base, e era só uma oportunidade que não se tinha pensado há uns anos. Indivíduamente deste setor ser muito desenvolvido, de facto, a vitivinicultura é um setor muitíssimo importante. Aqui o Cisas e o Nutril estão também preocupados com a manter a qualidade do solo e a questão também agora dos produtos biológicos. E o solo é o mesmo, e a água é a mesma, e onde há, se produz uva e vinho e produção animal, também se produz outro tipo de hortícolas e hortofrutícolas, e, portanto, nesse contexto global, manter o ecossistema são e produtivo, entre outras coisas, os setores que referimos, mas também nos outros setores. Mas este foi um à parte, porque eu própria fiquei muito emposiasmada com esta questão das castas minoritárias e do possível ressurgir destas castas, que se vai, de facto, melhorar ainda mais aquilo que já não é um setor que precisa de muita melhoria, o setor dos vinhos, de facto, o vinho verde é um vinho que tem uma potencialidade tremenda, e uma tradição exportadora enorme, não é? Bom, então, desculpe, pode-me pedir a pergunta, que eu já me perdi com isto. Não, perguntava-lhe se nos pode falar da correlação da alimentação com as doenças de que padecemos. Lá vou entrar, noutra área da especialidade, que não é a minha, mas, naturalmente, eu toco esta área, não é? Eu lido com a questão do desenvolvimento de produtos alimentares nutricionalmente saudáveis, portanto, atrevo-me a colocar uma frase aqui, não há alimentos maus, existem maus hábitos de consumo. E assim, o uso abusivo, a quantidade, a frequência, de alimentos ricos em gorduras saturadas, em sal, açúcar, bebidas alcoólicas, entre outros, estão associados, e sabem-se que estão associados, a marcadores de doenças, marcadores inflamatórios, no caso, as cardiovasculares, e a outros marcadores, portanto, doenças cardiovasculares, vasculares cerebrais, no caso, sal também, a diabetes, tipo 2, as lesões hepáticas cirróticas, e a obesidade, que no meio disto tudo é uma doença também, porque a obesidade conduz a uma série de, a diabetes, por exemplo, mas também questões de coluna, de, portanto, osteopatias, e uma série de coisas que nós sabemos serem tão nocivas quanto estas doenças já referidas anteriormente, claro, isto pode não ocorrer com todas as pessoas, nós também estamos alguns protegidos por fatores genéticos, mas eu acho que é preciso ter cuidado no abuso de alguns alimentos, mas, e volto a repetir, o importante é a dose e a frequência, não é? Sim, tudo. Sim? Sim, tudo com moderação, que é o principal, não é? Exatamente, exatamente. Eu não vou deixar de comer, de comer um presunto, não é? Não vou deixar de comer a manteiga, não? Por exemplo, não é? É só gordura saturada, não é? E porque estamos a falar em moderação, e falamos também em bebidas alcoólicas, eu perguntava-lhe como é que comentava esta recente votação do Parlamento Europeu, que pretendia que as bebidas alcoólicas fossem obrigadas a apresentar-se ao consumidor como o rótulo de que provoca o cancro. Pois, é isso que eu até mencionei, que o álcool excessivo provoca doenças, não é? E não só, além da dependência. Mas, efetivamente, isto são medidas, assim, a Comissão tem uma iniciativa, a iniciativa tem um grande objetivo, e esse objetivo é levável, não é? Depois, os próprios investigadores envolvidos fazem também esse levantamento de forma exaustiva, e, portanto, aquilo que eu acho é que depois não têm o devido enquadramento e, portanto, deixaram o Parlamento com uma batata quente nas mãos, do meu ponto de vista, não é? E aí suponho que terá havido algo entre Norte e Sul, países produtores de álcool e não álcool, enfim, o vinho e outras bebidas, etc. Mas eu acho que é um absurdo, portanto. Eu não estou a ver a União Europeia, sabemos os malefícios que já referi, olha, e da manteiga que eu referi, gorduras saturadas, sabemos que fazem mal, associadas a marcadores e fundatórios doenças cardiovasculares, e não estou a ver a União Europeia por um rótulo da manteiga que causa doenças cardíacas, não é? Não pode ser, não é? Mas isto era um relatório de iniciativa que tinha sido aprovado na Comissão do Ambiente com frases do tipo consumir álcool provoca cancro. Quando nós depois alteramos, conseguimos alterar, mas não foi por muito que passou em plenária. O consumo excessivo de álcool pode provocar cancro. Isto é que está certo. É porque o consumo excessivo de qualquer coisa faz mal. E, portanto, depois também havia quem quisesse colocar, tal como se coloca no tabaco, aquelas imagens que provoca cancro, também nos rótulos do vinho. Isto são narrativas, mas que vão ganhando espaço de radicais que, por exemplo, querem que toda a gente seja vegada. E então como é que fazem? Não vão dizer você não pode comer carne. O que fazem é arranjam uma série de problemas excessivos no transporte dos animais. Eu sou a favor do bem-estar animal. Mas eu não posso aceitar que haja gente que esquece-se dos agricultores e até preferia que os animais vivessem no quarto do agricultor e o agricultor vivia no espaço do animal. Não há estes exageros, este radicalismo. E depois há a volta de uma narrativa, de um objetivo, que no fundo até é contra a liberdade individual, porque há que também responsabilizar o consumidor. Ele deve ser informado. Mas depois ele também tem que ser responsabilizado e ele é que tem que assumir essa responsabilidade. Mas esta narrativa não ficou assim tão longe de passar, porque tinha sido aprovada na Comissão do Ambiente e depois foi alterada, foi em plenário. Mas nós tivemos muitos deputados, por exemplo, portugueses, a votar da questão do rótulo, a votar da questão da mesmo da frase de que o consumo de álcool provoca cancro. Ou então, depois, lá está a tal narrativa, pretendiam que se aumentasse, que se taxasse os produtos com álcool ou vinho, de forma a se diminuir o consumo. Ora, isto são perigos que também existem e por isso eu digo que enquanto puder e enquanto me deixarem vou comendo um arroz de pequeno chão, um cozido à portuguesa, bebendo um, acompanhado de uma malga tinta verde, mas há este radicalismo que, no fundo, também está em curto. O Manoela Vasco, velho, eu perguntava-lhe no fundo em que medida esta lei não viola um dos principais objetivos do CISAS, que é valorizar recursos endógenos e produtos alimentares tradicionais visando a preservação de espécies autóctones e a proteção da biodiversidade. Quer dizer, é se violar diretamente o CISAS não colocaria assim uma palavra tão forte, mas efetivamente o impacto desta medida associando o consumo de álcool ao cancro poderia ser desastroso para a região e esta associação sabemos que não é tão linear como aparenta. Portanto, há outros fatores ambientais associados e também, por exemplo, o consumo de tabaco no caso do cancro que eles diretamente relacionaram também com o álcool nesta pesquisa europeia estava também associado a outros hábitos, neste caso o tabagismo também. mas há muitos outros fatores que condicionam isso. Mas regressando ao impacto das medidas, naturalmente que as atividades que já falámos vitrinícolas são importantíssimas para a região, o vinho, a vinha e o vinho são um setor altamente exportador, no caso do vinho, é um património da região que importa preservar e proteger, claramente. Assim, eu acho que esta mensagem mais moderada adotada pelo rótulo com a responsabilidade do consumo, sendo no consumidor ele faz as suas próprias escolhas, eu acho que deve ser mantida e, portanto, é um alerta para o consumidor, ele fará as suas escolhas. Eu já referi anteriormente, é assim que eu penso, portanto, é na dose, digamos, na quantidade e na frequência que está o risco e não no alimento em si, se consumirmos com moderação e, neste caso, também nas bebidas com álcool. E, como eu disse há pouco, também não estou a ver a União Europeia por, no caso de outros produtos já mencionados, com excesso de açúcares ou excesso de sal, desculpe, de gorduras saturadas, não estou a ver a qualquer informação na rotulagem. Divulguem-se, não é? Sabemos o efeito que a ingestão em quantidade e com elevada frequência de um tipo de produtos pode ser nociva e, portanto, nesse aspecto eu acho que o consumidor é o responsável por essa opção. Dar a liberdade ao consumidor de fundo para ele decidir o que é que... a sua moderação, não é? Deixa-me só aqui introduzir a questão da biodiversidade que muita gente depois se esquece dela e das próprias espécies autóctones. Eu não... se não se fizer nada e por isso eu sou do projeto de CISAS, se nós não ajudarmos um dia desses desaparece a produção barrosã, desaparece toda a produção autóctone e ficámos só com grandes dimensões. E por isso isto é também um investimento até do ponto de vista do nosso património e do nosso património comum. E o sabor destas carnes são incomparáveis e por isso eu espero que tenha diminuído aquilo que se dizia por o efetivo o número de animais. Nós temos é que procurar que se aumente este efetivo. Temos é de procurar que haja gente e gente numa cadeia onde se introduza valor para que haja rentabilidade e para que este objetivo do aumento de efetivos com a consequente rentabilidade se consiga. Eu espero que o CISAS também ajude com projetos para este objetivo até porque muito terreno por cultivar nós temos. Sim, muitos. A questão é de que forma se estimula portanto, porque essa atividade já teve grande mão de obra capital humana envolvida, agora não, as pessoas são atraídas para o tipo de profissões, são atraídas para a cidade, atraídas afastarem-se digamos daquelas que se formam afastam-se da sua terra muitas vezes e de que forma é que nós todos não é só o CISAS o CISAS pode contribuir certamente e está a fazê-lo através dos projetos em que está e que virá a estar como objetivo somos um instituto regional e somos um centro também com focos muito regional há centros em todo o lado embora colaboremos e temos projetos nacionais e até europeus como se viu mas a região é sempre aquilo que nós investimos e investimos neste caso na preservação do no caso do domínio na preservação do património de todos os níveis o património alimentar nas suas várias pretentes e é a questão fundamental também como atores de investigação para contribuir para o saneamento regional e estamos certos senhor deputado e queremos ouvir as minhotes todos e não só que estamos aqui de facto para servir a região há bocado fiquei sem não sei se já terminaram se ainda me querem perguntar mais alguma coisa ou posso aqui avançar com uma com uma ideia sim sim mesmo para concluir sim obrigado para concluir portanto é esta questão dos vegans ou dos extremismos que fala não é nós temos que nos habituar que isto não vai diminuir portanto é preciso também ter a noção que não vão diminuir mas deixe-me só aqui fazer um parêntese eu não tenho nada contra o facto de serem vegan agora eu não quero é que eles me obriguem a serem vegan que é diferente mas o grande problema portanto é que de facto estes movimentos surgem sem estarem associados a um credo a uma religião como há muitos portanto estão evidentemente nós já conhecemos e estamos habituados mas eu acho que eles vão ter e terão sempre por esta ou por aquela razão até porque as tendências dizem que assim será vão ter seguidores portanto vão ter seguidores então nós também temos na região a possibilidade de outros produtos que não queremos investir na carne mas quer dizer nós temos gente para um produto e teremos sempre consumidores para outro produto e se calhar consumidores para todos os produtos e nesse sentido temos as oportunidades também nós temos uma especificidade regional que nos permite ter espécies por exemplo os hortofrutícolas a qualidade dos nossos grelos das brásicas todas o valor alimentar das brásicas que está a ser recuperado temos variedades aqui no Minho na pova do Varuzinho também ali de couves com capacidades antioxidantes com ingredientes possibilidades de extrair ingredientes bioativos e de serem comidas normalmente como sempre se comeram aqui nessa região mais que as saladas eram comidas sobretudo no inverno mas também no verão porque há couves de fato se mantém até a temperaturas mais intensas o que me preocupa aqui é que eu acho que devia haver uma educação nas escolas uma educação ambiental uma educação nutricional digamos mas uma educação que tivesse que não fosse dirigida para um propósito que foi instituído por uma solução governativa ou por uma europeia por exemplo ou por um quadro comunitário de apoio ou tudo isso nós depois vamos todos em busca desse 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 apoio financeiro de todos os quadros mas teria haver uma uma educação ambiental crítica ou transformadora direi em todas as vertentes porque há muitas muitas versões da realidade quer dizer e a realidade e a consciência dessa realidade também é algo muito 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 diferente e muito tênue que não conseguimos também separar enquanto enquanto humanos mas isto também já é um tema que ultrapassa a minha especialidade mas penso nelo muitas vezes Muito bem Manuela Vaz Velho foi um gosto enorme tê-la aqui que esteve connosco nesta Da Europa para o Minho muito obrigado e até uma próxima oportunidade Obrigada em nome do Cisas também felicidade Da Europa para o Minho Autor agora para os temas desta semana José Manuel Fernandes recém-chegado digamos assim do Senegal onde a delegação da Comissão dos Orçamentos da União Europeia esteve do Parlamento Europeu estiveram no Senegal uma visita e agora um balanço dessa visita onde a União Europeia tem ajudado muito e contribuído muito para o desenvolvimento da África se não há dúvida nenhuma a solidariedade em pôr-se em África também Sim e devemos fazer isso por solidariedade mas também no nosso próprio interesse África são cerca de 1250 milhões em 2050 serão 2500 milhões com metade da nossa média de idades a média de idades da África em 2050 será cerca de 25 anos nós teremos cerca de 47 anos em termos de média de idade portanto uma população muito jovem que merece ter estabilidade emprego digno é preciso acabar com a pobreza ali para evitar o tráfico de pessoas todo o tráfico que ali existe até também de armas e as rotas em termos da migração tivemos a ver projetos que financiamos alguns projetos para evitar que pessoas precisamente saiam do Senegal tivemos com jovens com histórias dramáticas um deles que é um conhecido rapper do Senegal chegou a entrar na rota da migração viu gente miúdas a serem violadas gente a morrer no deserto à sede e ele depois ao chegar à Líbia é ver os milhares de quilómetros que são do Senegal à Líbia depois de um colega dele que ia com ele ter morrido no jurado se voltou com a ajuda da União Europeia para o próprio país e hoje é um dos que faz parte de uma campanha no Senegal para que as pessoas não adiram à imigração irregular a África é um espaço de oportunidades e o Senegal também o Senegal tem a virtude de ser uma democracia estável de termos ali paz e portanto também é essencial que seja um exemplo está rodeado por uma série de países problemáticos e também tem uma forte tensão em termos das suas fronteiras quando as forças internacionais saírem do Mali há a preocupação por exemplo de poder haver ali uma grande instabilidade portanto o plano que nós temos para 2021 2027 de financiamento de 150 mil milhões de euros para a África espera-se que contribua para o desenvolvimento deste espaço para o território é lá que se deve resolver os problemas é na raiz e é ali que se deve evitar que as pessoas saiam há aqui narrativas diferentes vamos ser claros há gente de esquerda e alguns até de extrema esquerda que têm a visão de que o que se devia fazer era nós pormos lá os barcos que fossem necessários para quem quisesse vir para a União Europeia vir é loucura total e há aqueles que como eu pensam que o que nós devemos fazer é dar-lhes a possibilidade e dar-lhes a possibilidade e ajudá-los a serem felizes na sua terra e depois ali é um espaço imenso de oportunidade está tudo por concretizar está tudo no fundo por fazer e vimos experiências interessantíssimas por exemplo uma jovem senegalesa que foi com que estava em França uma jovem senegalesa de origem senegalesa mas que estava em França que foi com um jovem também francês para o Senegal que foram apoiados num projeto para fabrico com produtos locais de compotas e produtos alimentares para bebés sucesso enorme porque não existia sequer lá nada dessa natureza vamos fazer uma fábrica para servir todo o Senegal com apoios europeus depois nós visitamos também projetos interessantes na área da agricultura onde cada um tem o seu espaço há um furo comum com painéis solares para retirar água e que depois serve reservatórios para cada local na área da hortofruticultura tem produtos para consumo e depois em média tem conseguido por um mês um rendimento de 75 euros o que na nossa cabeça é algo que é mínimo 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 mas ali é um rendimento importantíssimo e dá uma ajuda brutal para inclusivamente cuidar de saúde para os filhos produtos para as escolas e esses projetos lá no Volta Terreno no fundo são essenciais para ajudarmos a que os jovens se fixem para que tenham bons empregos para que sejam felizes no seu espaço venho venho de lá com a convicção que já levava de que uma parte muito considerável dos nossos recursos que ali colocámos são essenciais para o desenvolvimento daquele território há ali melhorias que têm de ser feitas por exemplo financiámos uma ligação com o dinheiro europeu à Mauritânia e depois quem construiu esta ligação por a adjudicação do governo senegal foram empresas chinesas ora tudo bem que é oferta no mercado mas fica a percepção depois por parte da própria população quem está a fazer a obra são os chineses com o dinheiro dos europeus e portanto nós ali temos em relação à África há uma coisa que nos foi dito de uma forma clara por várias pessoas vários ministros mas de uma forma muito forte pela ministra dos negócios estrangeiros que foi a nossa prioridade e os nossos amigos são os europeus mas só nós depois se vocês não estiverem cá ou não estiverem em algumas áreas disponíveis se nos vierem oferecer ajuda e se outros nos oferecerem ajuda nós aceitámos-la e portanto há sempre outros a tentar ocupar esses espaços agora ali com o Senegal há um outro conflito neste momento entre aspas conflito mas uma discórdia é que no que diz respeito ao acordo de pescas que assinamos com a União Europeia e que o Senegal congelou prejudicando barcos nomeadamente espanhóis que estão dessa forma impossibilitados de ali pescar Muito bem segundo o tema desta semana o facto de em 2024 e é uma pergunta 2024 haverá referentes sobre a regionalização? Depende para haver regionalização com as normas atuais com a Constituição como ela está tem de haver um referendo no entanto se houver uma maioria de dois terços para alterar a Constituição para que não haja referendo pode haver regionalização sem referendo agora eu acho que antes de se discutir a regionalização e se há referendo ou não e se deve haver referendo ou não e se altera a Constituição e se há maioria dois terços para essa alteração de forma a que não seja necessário o referendo era importante vermos primeiro aprofundarmos a descentralização levarmos ao máximo essa descentralização em termos de competências para os municípios com os respectivos envelopes financeiros e depois discutimos também que modelo de regionalização é que nos serviria no fundo devemos começar por responder à pergunta para que é que queremos a regionalização eu quero uma regionalização para termos um território mais coeso mais competitivo para que o país seja menos centralista para que haja menos burocracia e depois deveríamos responder a que tipo de regionalização é que é que com que regionalização é que isto conseguiria e eu começo a ser um defensor da regionalização não por estar muito convicto mas por verificar com o modelo que temos não conseguimos resolver problemas de divergências entre regiões continuam a existir muitas disparidades regionais dentro da própria região muitas disparidades também investimentos que deveriam ter sido conquistados há muito tempo que não são realizados agora nós também temos de ter consciência de uma outra coisa é depois com que dinheiro é que se faz o que se pretende fazer vou explicar nós neste momento em termos nacionais o investimento público vem toda da União Europeia 90% do investimento público vem de fundos europeus só 10% do orçamento do Estado é que é para investimento depois as regiões iam ter que orçamento é que iam ter no fundo iam ter recursos próprios regionais como é que tudo isto seria fazer há quem queira fazer assim é a regionalização pronto e depois vamos ver como é que é não eu queria que em pontos essenciais se definisse por exemplo vai haver queria que se assegurasse que não vai haver aqui um poder intermédio que em vez de desburocratizar vai ainda criar mais burocracia quero saber as competências porque depois é muito bonito tudo isto mas as regiões podem criar competências que neste momento também estão nos municípios e portanto tudo isto deve ser bem discutido como eu disse eu no fundo sou obrigado a ser a favor da regionalização porque o modelo que nós temos não está a funcionar mas eu também não quero ser regionalista só por esse facto quero ter a convicção de que valerá a pena avançar para essa regionalização e que não vamos fazer algo que a seguir em vez de se melhorar a coesão territorial e a competitividade ainda vai piorar muito bem vamos às questões do público duas perguntas para hoje uma de João Oliveira dos Arcos falo de vez que em primeiro lugar em primeiro deixe-me dar os parabéns pelo programa gosto muito de ouvir falar da União Europeia queria perguntar ao Sr. Eurodeputado José Manuel Fernando o seguinte tenho um filho que está a estudar na universidade tenho poucos estudos mas tento estar atento às notícias o meu filho quer fazer Erasmus mas diz que tem que pagar eu pergunto-lhe o Erasmus não é gratuito para todos os jovens e se não for como podemos pedir apoio se é que ele existe para se fazer Erasmus a instituição onde o aluno está tem de se candidatar portanto se ela não se candidatar já não é Erasmus e é a primeira condição é a instituição tem de se candidatar a Erasmus e com outras no fundo universidades depois dependendo do país há uma bolsa essas bolsas têm aumentado no entanto são insuficientes para as despesas e nesse sentido nós temos defendido que é preciso aumentar o valor da bolsa para que haja mais inclusão e para que independentemente do orçamento de cada família qualquer pessoa qualquer jovem possa fazer Erasmus este Erasmus que estou a falar é no ensino superior agora o Erasmus mais tem outros programas há também outros tipos de Erasmus o Erasmus mais é um programa dedicado aos jovens formação educação desporto dentro do Erasmus mais temos o Erasmus para as universidades e nós temos reforçado este programa sempre aumentando as bolsas no entanto ainda não são suficientes no fundo tem que pagar alguma coisa no fundo terá de pagar alguma coisa porque dependendo do país o montante é diferente mas nunca é suficiente segunda questão de Maria Adelaide Barcelos queria perguntar ao o conflito da Rússia com a União Soviética da Rússia com a União Soviética não deve ser da Rússia com a Ucrânia na questão do gás não nos vai prejudicar acabamos com a energia a carvão e as barragens estão fechadas para produzir eletricidade por causa da seca nós dependemos também da Rússia uma vez que muito da nossa energia é também importada acha bem as sanções quando a Europa também se prejudica esta pergunta foi feita segunda-feira entretanto houve a invasão penso que se calhar mas o essencial está aqui acho muito bem que se avancem com sanções na questão energética quantas vezes já dissemos aqui e quantas vezes o escrevi que era um desafio europeu já muito identificado a questão do abastecimento da segurança energética nós temos em Portugal um governo socialista em Espanha um governo socialista e nem eles se entendem para fazermos interconexões interligações e perdemos a energia eólica por exemplo que não é utilizada e também não pode ser armazenada portanto nós precisamos de uma união da energia as sanções que nós fizermos também as vamos pagar mas a Ucrânia não é um país danato mas nós temos que ser solidários com a Ucrânia e com os ucranianos e o que se está lá a passar também a nós nos diz respeito e também aqui pode chegar e portanto nós temos que atuar e as sanções é o mínimo que nós devemos fazer muito bem já a seguir vamos aos positivos e aos negativos da semana da Europa para o Minho positivos e negativos da semana a altura agora para os positivos e os negativos desta semana já melhor portanto começamos pela região e pelo positivo para as cidades do futuro o Porto sobe ao pódio Braga e Lisboa ocupam a quinta posição e em termos de atração de investimento em cidades desta dimensão o Porto no pódio em terceiro lugar Braga em quinto lugar os presentes de Câmara estão de parabéns tem contribuído para a atração de investimento que tem criado muito emprego o Porto por exemplo conseguiu desde 2015 mais de 1700 milhões de euros de investimento e a criação de mais de 18 mil postos de trabalho Braga também tem feito um trabalho notável desta natureza e portanto temos autarcas que estão a fazer um excelente trabalho também numa competência que não era usual em termos das autarquias mas que é essencial em termos da criação de emprego e de emprego de qualidade negativo um alertadão no Estado do Minho é que mais de um terço dos professores dizem não ter formação para usar tecnologia durante as aulas e há que dar formação e essa formação isso é uma obrigação do governo que em vez de andar constantemente a sobrecarregar os professores com mais burocracia podia-lhes dar umas horas de forma a que eles pudessem ter esta formação que era importante para eles e essencial para os alunos eles não têm culpa disto a culpa é do governo vamos ao âmbito nacional positivos e negativos positivo para o facto de estar a ser desenvolvido um sistema de desalinização acionada por energia solar térmica sim isto ainda é um projeto piloto mas será importantíssimo para nós esta desalinização poderá ajudar a resolver problemas de água até em termos do próprio abastecimento público a desalinização precisa de muita energia ser acompanhada do fotovoltaico tanto melhor muito bem negativo para o desemprego registrado em Portugal que voltou a subir em janeiro é voltou a subir nós estamos ainda praticamente numa boa situação mas há que estar atento a esta subida do desemprego e para isto há que também dar as formações certas para aquilo que o mercado precisa porque se por um lado sobem o número de desempregados por outro lado há muitas empresas atrás de mão de obra e não a conseguem vamos à Europa positivo para a União Europeia que ultrapassou as metas para reduzir as suas emissões de gases com efeito estufa até 2020 nós tínhamos um objetivo de redução de 20% das emissões para 2020 e ficamos a perceber que nós reduzimos em relação a 1990 em 31% no entanto para o objetivo de 2030 da redução das emissões em 55% nós temos de fazer mais porque se mantivéssemos tudo o que temos neste momento só conseguiríamos atingir uma redução de 41% portanto há aqui uma ação e uma coordenação e com aquilo que já aqui referimos também que é o objetivo para 2050 e todo o pacote legislativo que existe à volta deste objetivo redução de emissões de 55% nós temos esforços adicionais mas estamos no bom caminho negativo para a notícia que nunca queríamos dar nem sequer falar para a guerra na Ucrânia sim e que nós não queríamos acreditar mas eu considero que era expectável se nós nos lembrarmos bem o senhor Putin sabe sempre o que está a fazer e as peças que vai mover a seguir apoiou o regime sírio com a esperança de que comece uma invasão de refugiados na União Europeia que destruísse a União Europeia tem interferido em eleições financia a extrema direita tem envenenado pessoas em solo europeu é responsável por muitos ciberataques anexou a Crimeia portanto tudo isto seria e teria até alguma previsibilidade eu que estou sempre atento a estas questões mas que ouço muitos meus colegas nos bálticos e polacos no fundo o que se está a passar já há muito tempo que eles diziam e no início nós até desvalorizávamos e achávamos que eles estavam a exagerar e eu considero sou daqueles que acham que Putin não quer ficar por aqui e portanto ele tem o objetivo de voltar a ter a União Soviética e a recuperar ali uma série de territórios isto não irá lá a seguir só com sanções a Ucrânia não faz parte da NATO nós estamos a ter uma resposta frouxa nós temos um problema que é a termos como eu costumo dizer governantes não temos líderes a senhora Merkel ao sair fica aqui uma União Europeia com o Sr. Schultz socialista alemão que acabou de entrar no Macron que está em altura de eleições neste momento também ele foi pensado não foi só por causa do momento do frio e do possível corte do gás temos aqui um perigo brutal e depois há aquela gente que se faz de ingénua e que acha que nós devíamos sair da NATO e que não devíamos ter armas e que não se devia apostar numa segurança mais reforçada então se eu tenho um vizinho que me quer invadir e atacar e até tomar conta da minha casa eu não me vou proteger claro que nós nos devemos proteger depois em termos nacionais também não é algo que me admiro muito ainda é que muita gente fique surpreendida por exemplo com o Partido Comunista Português que defende o Sr. Putin algo completamente louco em termos de postura mas que já se tinha visto porque não consegue quando ele digo colegas meus que o Partido Comunista Português temos aqui um Partido Comunista Português que não consegue condenar o regime da Coreia do Norte eles não acreditam não acreditam mesmo quando eu os digo que eles estavam a defender o Sr. Putin também não acreditavam não acreditam acham isto impossível mas é o que se passa e pensavam que isto era mais próprio da extrema direita que tem sido financiada pelo Sr. Putin era um regime oligárquico que é contra no fundo a autodeterminação de um país como é que pode ser apoiado apoiado por alguém agora isto vai ter desenvolvimentos isto é altamente preocupante ainda que se resolva temporariamente nós temos de nos preparar porque o objetivo do Sr. Putin não é ficar pela Ucrânia esta história já existiu em outros anos e outros há mais de 70 anos e com algumas coincidências com peste com guerra e com fome nós tivemos a pandemia temos agora uma guerra muito iminente como tu propus não vai ficar só pela Ucrânia nós estamos sempre à espera dos americanos dos Estados Unidos e volta-se a falar exatamente no exército europeu que é preciso que exista esta semana ocorreu a reunião dos líderes do Conselho Europeu a Alemanha e a Itália e a Hungria mas sobretudo a Alemanha que é a maior economia que é a realçar esteve contra a sanção o SWIFT que seria é maior que impediria a Rússia de fazer transferências interbancárias e sairiam do sistema interbancário e seria uma grande machadada e eles neste momento não concordaram com essa sanção andam a brincar às sançõezinhas isto é altamente preocupante porque depois pensam assim ah isto ainda é com o outro primeiro foi a Crimeia pronto é a Crimeia agora é a Ucrânia ah é a Ucrânia mas quem já está a ver isto há muito tempo são por exemplo os vizinhos todos e todos os Estados-membros que fizeram parte da União Soviética e se vires e se vires o que veio já dizer o Ministro dos negócios estrangeiros ruso foi que ah a Finlândia que é neutro que neste momento leva-se parte da NATO que não pense em entrar na NATO pois teria consequências mas o que é isto? ou seja e depois eles são paridos na mentira eles estão a ser agredidos eles é que são eles é que são as vítimas altamente preocupante algo que já o disse aqui várias vezes e disse aqui uma coisa que também não é simpática de dizer mas é que o que eu penso que é a intenção do Sr. Putin não é ficar pela Ucrânia e portanto nós se quisermos nos precavermos temos de trabalhar nesse sentido e uma força de intervenção rápida elementos militares que vão ser essenciais se a Ucrânia tivesse o poder dos Estados Unidos o Sr. Putin não estava a fazer o que estava a fazer e portanto se nós quisermos também ser sermos paz e amor nós não queremos armas nós não não vamos investir na nossa segurança aí o trabalho dele fica altamente facilitado muito bem um tema certamente que abordaremos em próximos programas quer para o bem quer para o mal vamos agora às sugestões de fim de semana trazeres aqui por José Portugal começamos este painel de sugestões com uma para este sábado à tarde no Altice Fórum Braga a peça infantil a cigarra e a formiga numa versão musical e que promete fazer as delícias dos mais pequenos e do resto da família A cigarra e a formiga é uma das fábulas mais originais da literatura infantil-juvenil e conta com músicas e letras originais nesta versão da protagoniza magia a associação cultural o objetivo é transportar as crianças para um mundo encantado onde os animais são protagonistas um mundo onde os valores do bem prevalecem sempre sobre o mal Com a cigarra as crianças reconhecem a importância do trabalho no dia-a-dia assim como a importância da amizade entre seres de diferentes espécies a cigarra e a formiga para toda a família ver esta tarde a partir das três no Altice Fórum Braga Ainda em Braga mas à noite o Teatro Circo recebe Daferi Ucef O cantor e intérprete tunisino é considerado o mestre do Ode um instrumento de cordas e traz consigo o seu último disco Sounds of Mirrors Sound of Mirrors de Daferi Ucef não é mais que uma tapeçaria musical de Tunísia tecida com sons de todo o mundo a música de Ucef continua a desafiar a classificação esbatendo as fronteiras entre vários géneros Daferi Ucef para ouvir e ver este sábado à noite a partir das 21h30 no Teatro Circo de Braga Ainda com a música viajamos até Famalicão para ver e ouvir Selma O Amus A Luzon Moçambicana traz consigo o seu disco Livoningo que significa luz em shop uma língua tradicional de Moçambique Este é um disco que acentua o património e material africano de Moçambique uma africanidade que continua a inspirar letras e melodias mas que se mistura por esse mundo fora em temas e arranjos uns próximos da tradição do folclore outros que vagueiam entre o eletrónico o rock o afrobeat e o experimental Em Livoningo Selma O Amus contou com as participações da banda brasileira Bixiga 70 dos artistas moçambicanos Shani Wagoon Milton Gulli e Lena Balul e ainda do curista Mabia Ebrima da Gâmbia Selma O Amus sobe ao palco da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão este sábado à noite às 21h30 Sou uma colecionadora Gustavo Coleciono coisas raras E a fechar este painel de sugestões olhamos para a coleção de amantes de Raquel André Vamos continuar o nosso encontro Ela que até agora já colecionou 278 amantes pessoas de todas as nacionalidades géneros e idades backgrounds sociais e políticos e que aceitaram encontrar-se com ela num apartamento desconhecido para ambos e em uma hora construíram uma intimidade ficcionada capturada pela memória e por fotografias Na coleção de amantes eu uso a fotografia e marco encontros com pessoas desconhecidas e é sobre intimidade portanto é a partir desta pergunta o que é que é intimidade provocando também o facto de ser uma mulher a colecionar amantes é um título provocador e esse ato é muito consciente da minha parte claro porque acho que temos também que questionar isso acho que é urgente não será senão essa a pauta neste momento e também questionar o que é que são estas relações de afeto que construímos hoje em dia que precisam de ser faladas precisamos de falar de amor precisamos de ensinar a amar precisamos de construir relações afetivas e falar sobre elas Raquel André em entrevista a Manuela Barros na rádio Antena Minho Tenho saudades tuas da nossa última casa guarda o teu cheiro segredos revelações provocações e muitas perguntas a coleção de amantes apresenta-se em espetáculo livro exposição conferência para ver este domingo à tarde a partir das quatro no centro cultural Vila Flor em Guimarães depois das excelentes sugestões que temos para hoje e para amanhã recordamos que este programa está a ser excepcionalmente gravado ao final do dia de sexta-feira chegamos ao fim de mais um programa da Europa para o Minho um programa uma conversa aqui todos os sábados entre as doze e uma da tarde com o Europeu Deputado de Jair Manuel Fernandes sobre temas de atualidade com destaque para o nosso Minho nosso país e a nossa União Europeia hoje tivemos como convidada especial Manuela Vaz Velho diretora do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade CISAS do IPVC Instituto Politécnico de Viana do Castelo da Europa para o Minho um programa Departamento de Informação da Rádio Antenaminho com apresentação e realização de Paulo Monteiro esta edição que contou com a colaboração de José Portugal e a sonoplastia esteve a cargo de José Carlos Fernandes gostamos de estar consigo já sabe marcamos a encontro de hoje a oito dias neste mesmo horário nesta mesma estação a sua antena de Minho José Manuel Rolando muito obrigado um abraço e até a próxima até a próxima Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro sempre em destaque a Europa Portugal e o Minho entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho um programa do Departamento de Informação da Rádio Antenaminho e aí Obrigado.